Olá meninas, tudo bem com vocês? Voltei aqui hoje, eu queria mostrar pra vocês antes de sair pra viagem Eu queria mostrar pra vocês uma linha de produtos que eu recebi Que eu testei durante um mês, dois meses mais ou menos E eu venho amando essa linha, é uma linha mais... Nossa, é uma linha... Mentira, acho que faz um mês que eu recebi Eu testei ela durante um mês e eu achei ela... Assim, eu fiquei surpresa com a qualidade É uma... Aliás, é coisas pro cabelo, né? Eu, inclusive, uso ela... Olha só como fica o cabelo Tô usando ela diariamente, o levin diariamente, o óleo diariamente Quando eu lavo meu cabelo, eu faço umas duas vezes por semana Eu faço hidratação com a máscara dela, que é... Que é... Essa linha da Ienza Que é a Ienza Pro Vida Esse daqui é o levin, tá? Ela é pós-progressiva, o meu cabelo não tem progressiva, viu gente? É... É... Mas quem tiver progressiva, esse daqui vai ajudar a manter muito E tirar todo o frizz do cabelo O meu cabelo, ele tava cheio de frizz por conta dessa californiana Que eu fiz que arrebentou o meu cabelo E aí eu tenho usado ele todos os dias E meu cabelo tem ficado maravilhoso Esse olhinho, gente É um olhinho que eu acho que... É... Eu... Eu uso ele, assim, tão pouquinho pra poder não acabar E ele é tão... Ai, tão cheiroso, tão gostoso Que eu acho que... Se acabar, eu vou morrer do coração E ele é ótimo, esse olhinho Ele é muito, muito, muito bom Vai sempre na minha necessaire, na minha bolsa Onde eu vou, eu tô levando ele Só pra passar um pouquinho nas pontinhas do cabelo Pra não ressecar o cabelo É... Esse olhinho eu passo toda vez que eu lavo o cabelo Então eu lavo meu cabelo com meu shampoo normal Aí eu passo meu condicionador Ou essa... Quando eu faço com a máscara, eu passo a máscara E aí, no fim, quando o cabelo tá úmido Eu passo mais um pump ou dois dele E passo daqui pra baixo no cabelo E o cabelo fica, assim, espetacular Fica cheiroso, fica uma maravilha E, tipo, tira todos esses frisadinhos Esses... Ai, como é que fala? Parece que você tomou um choque, né? Aqueles fios rebentados pra cima Ele abaixa todos esses fios E, gente, eu não tenho o que falar Essa linha da Iesa tá de parabéns Eu amei os produtos O meu, o meu já tá aqui, ó Se eu não me engano Deixa eu ver É, tá por aqui Eu tenho usado bastante esse levin A máscara, gente Eu uso duas vezes por semana Então, se eu tô no... Eu lavo meu cabelo com shampoo anti-resíduos Acho que eu lavo umas duas vezes o meu cabelo com shampoo E passo ele Deixo uns 5, 10 minutos Gente, ele hidrata demais o cabelo Ele deixa o cabelo maravilhoso Na hora que você tira o creme, você olha E você fala Gente do céu, o que que é isso? E sem contar que o cheiro dele é maravilhoso Ele é bem cremoso, bem consistente, ó Ele é um creme que... Gente Ai, ele tudo é de bom O cheiro dele é maravilhoso E... Então, esse daqui, ó Se vocês verem, já tá até manchado Porque ele fica lá no meu banheiro Então, eu coloco... Às vezes eu pego o shampoo, passo Coloco ele do lado Eu coloco em cima Abro ele, passo E aí, deixo, tampo ele Coloco o shampoo em cima Então, ele fica lá no meu banheiro Esse daqui eu uso muito E é um pouquinho Pro seu cabelo todo Já basta É... Super recomendo esses produtos da Ienza Eu recebi deles Eu achei Mega bacana Nossa, amei De paixão Obrigada, Ienza É... Essa linha aqui tá de parabéns Eu super recomendo E vocês sabem Quando eu não recomendo uma coisa Não adiantar E, gente, essa foi a resenha Do Livinho da Máscara E do Olhinho da Ienza Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau